Fala pessoal, boa noite. Fala Daniel, Maurenza, firme e forte, Alexander Franklin, em januário. O Franklin criou já uma nova apresentação bacana, eu ainda não consegui usar. Vamos usar na próxima, com certeza. Já deixo aqui meu agradecimento a ele, que está colaborando aí com a gente. Ed, tudo certo, cara? Vanessa, sempre por ver. Vanessa, tá? Matheus, Márcio. Cara, sabe quem eu senti falta? Estava pensando outro dia, Maurício. Da Magda. Magda. E aí, Alejandro, uma portuguesa. Ah, verdade. Eu acho que ao passado ela não teve. Marcelio, tudo tranquilo? Vou compartilhar aqui. Vamos tocar para... Hoje vai ser bacana, Jonathan. Hoje a gente vai ver a análise de segunda ordem. Já vimos a análise de primeira ordem, que... Bom, eu vou fazer uma revisão. E aí, Denis, Alexandre... Pô, vamos lá. Vamos começar. Sem... Sem muito mistério. Opa, opa. Espera aí. Sempre tem esse momento, né? Que a pessoa aí se enrola no... Na última vez foram 10 minutos. Quero saber se está todo mundo... Se está todo mundo vendo bem. Escutando bem. Está tudo certo. Maurício, tu vê aí os comentários que eu não vou ver, tá? Beleza, eu estou seguindo aqui. Show de bola, galera. Então, vamos começar aqui. Seguinte, a gente vai dar continuidade à introdução à estatística espacial, tá? Essa vai ser a segunda live. A gente vai seguir nessa parte de processos pontuais. Eu estava conversando já com o Maurício, a gente vai ter uma pausa. A gente vai continuar com as lives, mas vai ter umas duas lives que a gente vai pegar outros temas, não estatística, né? A gente vai ensinar a fazer o filtro, não sei, não sei, intersects. Essas coisas de geoprocessamento convencional para poder dar uma reorganizada. Depois a gente volta com mais estatística e também para, enfim, agradar todo mundo, né? Para não ficar muito pesado. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu estou tentando sempre ajustar um pouco isso aqui, o tempo de introdução. Eu botei 40 minutos porque eu vou fazer a revisão rápida da última, né? Da análise de primeira ordem. E também vou falar sobre a parte conceitual. E eu acho, pessoal, que vale a pena. Ainda que eu esteja fazendo de uma forma muito amparçã, como se dizem, né? Como dizem. Ou seja, eu não estou nem entrando na estatística em si. Eu estou falando, ó, isso é, sei lá, hipótese nula, não sei o quê. E, bom, aí é com vocês de estudar, tá bom? Então, assim, eu estou tentando ajustar, mas sempre tentando manter ali um nível de uma hora, uma hora e meia no máximo. Mas, enfim, então o que a gente vai ter? Vou falar de novo, o desafio vai ser a mesma, a gente vai seguir a mesma proposta do estudo de casos sobre os tiroteios, tá? Vou ter uma correção da live anterior, que teve coisa aí, vocês viram. Eu posso já usar o objeto na classe SF e já converter ele para uma classe que é usada pela classe PPP, né? Que a gente usa. E aí pacotes, considerações conceituais, faço a revisão, análise segunda ordem, mão na massa e considerações finais. Então, vamos de recado, né? As iniciativas de sempre. O Maurença comentou que ele não recebe as notificações. Galera, tem o seguinte, uma coisa é você se inscrever. Quando você se inscreve, quando você entra no YouTube, você vê, tipo assim, de uma forma preferencial, as coisas que você se inscreveu. Se você quer receber e-mail, notificação de que a gente vai ter live, que a gente não sei o quê, depois de se inscrever do lado tem um sino, tem que clicar nesse sino para receber notificação. E, por favor, sempre ajude aí nas redes sociais, nosso site super bacana que o Maurício criou. E dúvidas, sugestões, tudo no GitLab. Sejam todos bem-vindos. Eu já fiz, a gente, eu vou falar, né? A introdução à estatística, a introdução à análise de processos pontuais. A gente já falou de análise de primeira ordem, vamos falar de análise de segunda ordem. E vamos falar um pouco sobre correlação espacial. E acabei de ver que isso aqui, na verdade, está errado. Isso a gente vai ver na próxima live, tá ligado? Vão ser três lives de processos pontuais. Então, a próxima, a gente vai pegar essa parte aqui, bivariada, tá? Então, isso aqui eu vou ter que consertar depois. Mas a gente vai falar sobre correlação espacial ou análise de segunda ordem. Só que eu vou explicar isso tudo certinho. Lembrando que a gente está sempre usando esse livro do Roger Bivan, Edzer Pebesma e Virgílio Gomes Rubio. É um livro antigo, ou seja, não é que é novo, ele não é novo. Mas também ele não é antigo, porque tem, eu vou usar algumas referências que, cara, são bem antigas. Mas esse livro aí está no intermediário. Bom, o estudo de caso. A gente vai falar sobre, vai continuar usando os dados de tiroteio de 2019, tá? E agora a gente vai fazer um outro tipo de análise, não de primeira ordem. Vamos lá para as correções. Eu cometei, né, na última live, que justamente no dia que a gente fez a live, eu vi essa postagem do Edzer, que é um dos autores, falando que o SP, o pacote SP foi descontinuado. Então, qualquer novo trabalho, ele sugere usar o SF e apenas o SF, que é o Simple Feature, que a gente tem usado sempre. No caso, né, enfim, ele fala várias coisas aqui. E aí eu fiz, eu vi isso antes da live, eu falei, cara, mas como é que eu faço? Porque a gente está usando o pacote SPAT-STAT, que usa uns objetos que, na época, não tinham SF. Então, toda a dependência estava do SP. E aí eu perguntei para ele, beleza, e aí, como é que eu faço? Ele falou, respondeu aqui falando, ó, sim, o SF já está disponibilizando essas funções que convertem para o PPP. Então, a gente não precisa fazer aquele passo que eu mostrei de converter para uma classe do tipo SP, para depois criar as classes desse padrão PPP, lembrando que é Poisson Point Process. Tá bem? Só para vocês entenderem o que é esse PPP. Então, vamos de Rguedal. O SP foi descontinuado, eu mantive ele aqui só para dizer, ó, foi descontinuado, a gente esquece ele. O Maptools a gente vai continuar usando, o Raster, o SF e o SPAT-STAT, que é o principal que a gente vai, que é o core das estatísticas que a gente está usando. E o Sclassic para ler CSV, já em formato Teeble. O Deplir para usar o Pipe. Já é o BR para ter o limite do Rio. E o T-Map, que na verdade eu acho que nessa live eu nem vou criar nenhum mapa usando T-Map. E o Crossfire, de novo, eu não vou ensinar. Talvez eu vou ter mais tempo na próxima live, vai ser mais curto. Então, eu vou ensinar a usar esse pacote para fazer aquisição de dados de tiroteio. Eu acho que eles têm para o Rio de Janeiro e para Recife. Beleza. Então, vamos fazer uma revisão da análise de primeira ordem. Primeiro, só o que são os processos pontuais. São processos estocásticos, onde temos eventos observados em algumas localidades de uma região, ou seja, de uma área de estudo. E são mapeados como ponto, X e Y, seria a longitude e latitude. Claro que a gente pode agregar outras variáveis a esses pontos, como a altitude, a distância de um quartel, a idade da pessoa doente, ou o tipo de doença, o tipo de empreendimento, quando a gente estiver trabalhando com geomarketing, o nome da espécie, o DAP do indivíduo, no caso de uma espécie arbórea. E, dentre outros objetivos, quando a gente usa essa análise de processos pontuais, busca-se identificar a existência de um padrão de distribuição espacial, a partir desses eventos observados. Uma coisa que eu acho que vou falar mais para frente, só que já vou comentar aqui, que é o seguinte, o processo pontual, eu vou chamar de eventos, aquelas coordenadas onde foram identificadas o fenômeno. e, dentro da minha área de estudo, eu vou ter localidades. E, putz, eu dei mole, eu não pesquisei isso, mas eu não lembro e não sei se é. A gente tem localidade infinita. Tipo assim, a gente tem... É claro que o finito da medição de latitude e longitude, eu acho, pelo que eu entendo, se dá pelo limite das nossas ferramentas de identificar o X e o Y. não tenho certeza se era isso. Mas, em resumo, o que a gente tem? Na área de trabalho, a gente tem a possibilidade de um dado evento acontecer em qualquer lugar, em qualquer localidade, só que ele ocorre, e aí eu vou chamar de evento, que é o evento observado, numa determinada localidade. Então, ele deixa de ser... deixo de chamar de localidade onde ocorreu e vou chamar de evento. se é o evento observado. E esse padrão de distribuição espacial pode ser uma informação útil para entender a influência de outros fatores, tá? No desenvolvimento desse processo. No caso, a gente está estudando os tiroteios, a gente pode estar tentando entender se no Rio de Janeiro houve uma tendência de os eventos ocorrerem numa determinada localidade, que é a análise de primeira ordem, que a gente viu, que a intensidade do evento não ocorre de forma igual, ele tem uma variação, tem uma maior intensidade na região centro e zona norte do Rio de Janeiro. e a gente vai chegar na segunda ordem. Mas, primeiro, vamos continuar aqui na revisão. Modelo conceitual. Qual é a hipótese nula? É a... aleatoriedade espacial completa. Eu esqueci como eu traduzi isso. É uma distribuição espacial completamente aleatória, ou seja, esse complete spatial randomness, CSR. não confundir com... Desculpa, CSR. Não confundir com um Coordinate Reference System, que seria CRS. E esse modelo conceitual da distribuição completamente aleatória, ele se dá estatisticamente com funções, com as notações que eu não trago aqui, pelo conceito do... de um... de um... como eu posso colocar? De uma distribuição homogênea de poação, de processos pontuais de poação. Cheguei a deixar na Live 7, pessoal, quem não viu, depois dá uma olhada na Live 7, eu falo melhor. E tinha isso mais fresco na minha cabeça. Sobre... Até comento o que é a distribuição de poação, pá, pá, pá. E a análise de primeira ordem, ela vai trabalhar com a intensidade ou densidade. Há, segundo esses atores que eu comento do livro, há uma diferença, só que no caso de entender como um processo varia no espaço, eles usam como dois termos equivalentes, intensidade e densidade. E os... Essa intensidade e densidade de eventos é... Segundo o HPP, a distribuição homogênea, ela é constante e igual em toda a área de estudo, inclusive, além disso, maior que zero. Ou seja, há uma intensidade positiva maior que zero e ela é constante. Reparem... Ah, não, vou falar isso no próximo slide. Além disso, essa é a primeira característica do... De uma distribuição de poação homogênea. Outra característica fundamental é que todos os eventos são independentes, né? Então, é aquilo que eu comento. O HPP é... É o... É o conceito estatístico, matemático, na verdade, estatístico, né? Há uma diferença entre a matemática e a estatística, mas, enfim, do que é o conceito abstrato de distribuição completamente aleatória. Só que aí tem aquele ponto que eu falei. Na maioria dos casos, para não dizer todos, o pressuposto, né? De que o objeto... O processo que a gente está estudando ele é homogêneo, a intensidade é igual e todos os eventos são independentes, isso não é válido. Então, para isso, tem um outro modelo que é o inomogêneo ou IPP, onde seguimos com a ideia de independência entre os eventos observados, só que a intensidade varia espacialmente, tá? Beleza. Reparem aqui, aqui era o que eu ia chamar a atenção, reparem que essa ideia de intensidade ou a densidade, que é a análise de primeira ordem, ela varia, ela é uma análise baseada em área, tá? Isso é comum já falarem, assim, a análise de primeira ordem é um tipo de análise baseada em área e é justamente isso, a gente pega a quantidade de eventos e divide pela área e a gente vai ter um valor de intensidade, só que a gente faz isso e um exemplo é o Kernel, ou seja, Kernel é uma ferramenta, um exemplo de uma ferramenta de análise de primeira ordem, tá? Que serve para a gente testar se o processo que a gente está estudando, ele é, ocorre homogêneo ou não na área de estudo. O Kernel, ele, essa área aqui, para a gente ter essa variação no espaço, ele faz a partir dessa suavização onde o raio de influência, a área vai ser definida a partir desse raio de influência que vai gerar um círculo e ele vai passando por todas as localidades da área de estudo, além dos onde houve evento observado. Não à toa, a gente tem valor de intensidade e densidade em áreas onde não houveram eventos, tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. A análise de primeira ordem, ela também é chamada de análise baseada em área, tá? Maurício, está tudo certo? Sim, cara. Beleza. O Sadek pediu um exemplo e na sequência você já falou do exemplo. Casou certinho. É, aqui é just in time. É, resumo, então, dessa análise de primeira ordem, a gente vai analisar a distribuição de um determinado processo, como ele varia numa área de estudo, tá? E não se está analisando a estrutura de distribuição, tá? A gente não está falando qual é a estrutura dessa distribuição, a gente só está falando como se, como o processo está variando no espaço. O que a gente vai ver, essa análise de distribuição, a estrutura de distribuição, que pode ser definida como aglomerado, né, ou clusterized em inglês, ou de inibição ou regular, isso a gente vai ver na análise de segunda ordem, que é o que a gente vai ver agora. Análise de segunda ordem, todo mundo pronto? Até agora, ninguém se manifestou, acredito que... Beleza, então o áudio deve ficar bom. Ah, o Sadek acabou de mandar uma mensagem. Em Kernel tem uma parada que é bacana do ponto de vista estatístico, que é a definição do raio. Sim, a gente comentou bastante da semana passada da... dos... Do... Do... Do Bandwitch, que inclusive no R, Sadek, depois de dar uma olhada na live set, se quiser, pula a parte inicial da introdução, porque aí eu mostro que no R tem métodos de... Já implementados de definição da banda. Ou seja, você vai poder estudar, né, o Sadek é dos meus, cara, que é tipo assim, meu irmão, se você quer aplicar, quer usar alguma coisa, tem que ter argumento, então tem que estudar. Então, você vai poder estudar, sei lá, o Scott, o Deagle, os autores todos e todo, cada um deles tem o seu, a sua função para definição já implementada, sacou? Então, você chama a função, claro, você precisa saber qual é a diferença entre eles para você poder argumentar cientificamente. E eu acho que eu vou usar aqui no final da live só para fazer uns casos hipotéticos também. Então, basicamente isso. Inclusive, lembrei agora uma outra coisa, eu mostrei na última live só dois, o do Deagle e o do Scott. Mas, entrem no pacote, coloquem lá interrogação bw.deagle ou bw.scot e vocês vão ver o help e no final ele vai te sugerir outras funções, outros métodos de definição desse raio, que eles chamam de bandwidth. distribuir. Então, vocês vão ver que tem muitos outros, são vários, vários, vários. Eu mostrei dois só de, esqueci de comentar que são vários outros para usar. Beleza, análise de segunda ordem. São análises que baseiam-se nas distâncias entre os eventos para entender a estrutura de distribuição do processo que a gente está estudando. segundo, e aí eu botei aqui, pessoal, as referências para vocês, inclusive fiz questão de manter aqui o Câmara e Carvalho, um exemplo, uma publicação brasileira em português, os outros são em inglês, então fiz questão de ter uma, em português, para todo mundo ter uma possibilidade de compreensão. E eles comentam que são análises locais, repara, análise de primeira ordem, a gente falou aqui, talvez eu não tenha deixado isso na revisão, mas na live anterior eu falo que são análises globais, tá? E aqui a gente, eles já estão dizendo que a análise de segunda ordem já é análise local ou de pequena escala e que, segundo esses autores, são análises de estimadores de dependência espacial, tá? Então a gente já começa a ter, aqui eu trouxe uma ilustração bem interessante que faz uma diferenciação, tá em inglês, eu vou comentar para vocês, que tá em inglês e fala, tenta diferenciar primeira ordem de segunda ordem. Então, efeitos de primeira ordem, as observações vão variar no, de lugar para lugar de acordo com mudanças numa propriedade, propriedade numa propriedade num processo subjacente, tá? Então o cara pega aqui um gradiente, o cara botou um gradiente, vamos supor que seja um gradiente de altitude, tá? Então a gente vê que tem uma variação de, sei lá, dos tipos de vegetação em função dessa variação aqui subjacente que é a altitude e a gente conseguiria entender essa variação a partir da análise de primeira ordem, tá? E a segunda, a análise de segunda ordem ou os efeitos de segunda ordem, eles, as observações, elas variam de lugar para lugar a partir da interação, do efeito de interação entre as observações, tá bom? Então aqui a gente está falando de interação entre observações, nesse caso uma determinada espécie e nesse caso aqui a gente está falando de mudanças num elemento, numa, como é que eu posso dizer? Num processo subjacente, underlining, underlining subjacente, né? Acho que é. Enfim, então o que ele fala? Gradiente de solo, aqui ele botou como gradiente tipo de solo, tá? Então vai gerar uma variação espacial na distribuição das espécies, mais espécies aqui, menos espécies aqui, pelo menos desse tipo, depois volta a ter. E aí de segunda ordem fala sobre efeitos de interação e aí ele fala sobre dispersão de semente, como o exemplo aqui. Maurício deve ter um exemplo melhor, mas por exemplo, vamos dizer que uma determinada espécie, dada o seu tipo de copa, dada o seu tipo de dispersão de semente, ele vai tender a inibir que outras da mesma espécie nasçam e se desenvolvam a sua, ao seu redor, não sei, a uns tantos metros, por exemplo. Entendeu? Já outras espécies, não, pode ser que outras espécies tenham a tendência de proporcionar que outros indivíduos da mesma espécie ocorram próxima a ela, a esse indivíduo inicial que a gente está analisando. Então, há uma tendência de aglomeração e, no primeiro caso, uma tendência de inibição. Então, elas tendem a, os indivíduos tendem a ser mais espaçados entre eles. Maurício, quer colocar algum exemplo melhor? Cara, acho que o síndrome de dispersão é um troço legal para dar de exemplo. Síndrome de dispersão depende de como que a semente é dispersada. Se é uma espécie, então é zoocoria. E aí, dependendo da planta, depende do fruto, a semente vai mais longe. Então, ela vai estar mais espalhada. agora, por exemplo, se é aquela semente que a nemocoria, talvez o vento, ela não vai tão longe. Ela cai próximo e daí vai formando esses, agora eu posso falar, padrões aglomerados de algumas espécies e padrões, digamos assim, mais esparços de distribuição. Ah, agora você tem, moleque. Perfeito, é isso aí. É um exemplo, mas tem isso aí, ecologia espacial infinita. cara, e imagine, tem para tudo, né, cara? Então, bom, enfim, exemplo, vamos se ater a esse exemplo. Então, vamos, que ferramentas a gente pode fazer para ter essas análises de segunda ordem? Então, como eu falei, são medidas de distância, são ferramentas que vão medir distâncias e aí tem diferentes formas de medir essa distância, tá? Então, primeiro, uma possibilidade é fazer uma distância do vizinho mais próximo, tá errado aqui, um plural, onde não precisava, é a distância do vizinho mais próximo. Então, a função G, o que ela faz? Ela pega um ponto, eu tenho um processo vermelho numa área de estudo R e aí eu pego aqui o primeiro caso, o primeiro evento, que é o X1 e pego e meço a distância entre os vizinhos mais próximos e, bom, identifico que esse X4 aqui é o vizinho mais próximo, tá? E fico com isso e faço a mesma coisa para esse, aí identifico que é o X5, aí faço o mesmo para esse, vejo que é o recíproco, é o X4, faço o mesmo para esse, faço para todos. E aí eu vou ter uma noção de a que distância estão esses, os eventos estão ocorrendo. Reparem que, cuidado que, não estamos falando de uma função daquela, como é? Que é, que é, que é, que é de vizinhos mais próximos, aqui é uma outra função que trabalha com distância e pega só o primeiro vizinho mais próximo, depois faz o mesmo para cada um dos eventos de todo o processo, tá? Outra possibilidade é essa distância entre localidades, aí por isso da minha, do meu exemplo inicial, localidade seria qualquer, latitude, longitude da minha área de estudo, tá? E o evento, então eu estou pegando aqui uma localidade qualquer onde não houve evento e pego a distância, a menor distância ao vizinho mais próximo, nesse caso, o vizinho evento, tá? Ao evento mais próximo, que é a função F, tá vendo aqui? Então eu pego, sei lá, S1, a localidade, e vejo onde está o vizinho mais próximo e faço isso para várias, para várias localidades e essa função F é chamada também de empty space, tá? Do espaço vazio. e chegamos à terceira opção e aí, pessoal, não estou falando, não estou esgotando todas as possibilidades, tá? Estou só trazendo três exemplos para mostrar na teoria a diferença entre eles e justificar o porquê que eu vou só mostrar essa função K ou a função L. A terceira exemplo é a distância entre todos os eventos, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa da função G, só que eu não vou pegar só a distância do vizinho mais próximo, eu vou pegar a distância entre todos, vou fazer uma análise, por exemplo, aqui eu tenho um processo pontual em azul, tenho aqui um estado dos Estados Unidos que eu não sei qual é, e ele vai fazendo essa análise função de K ou K de Ripley também que é o autor, ele vai traçando raios, tá? o qual como o Kernel, mas o Kernel ele faz análises também de outras áreas, só que ele, aqui no caso, ele centra no ponto e vai traçando raios e vendo quantos eventos foram observados nesse raio. E a mesma coisa para todos os eventos observados desse processo, tá? Aqui ele fez um exemplo e aqui ele já está mostrando um outro com o mesmo tipo de análise. é a função de... Oi? Posso? Acho que tem duas perguntas e eu tenho mais umas três. Manda. Beleza, a primeira é do Sadek, a distância, no caso, é euclidiana, nesses três exemplos, né? Eu imagino que sim. Imagino que sim. Eu não cheguei, não lembro agora, assim, mas provavelmente... É, eu acho. Se for do vizinho mais próximo, acredito que seja a distância euclidiana, né? Que é a menor distância entre dois pontos. Claro, é distância euclidiana e a gente está falando de uma distância euclidiana espacial, tá? Sim. Então, ou seja, não estou falando entre variáveis, que é aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar a live, tá ligado? Entre valores de uma co-variável, não, é espacial mesmo, tá? E por isso, por isso, que se recomenda sempre usar com um sistema projetado para você ter uma medição de distância que seja compatível em várias escalas e eu vou falar mais sobre a escala mais para frente. Bacana. A segunda pergunta é do Daniel Maurenza. Se as métricas de paisagem são de segunda ordem, no caso do conectividade, se você considera uma mancha florestal como um ponto? Não, eu não considero uma mancha florestal como um ponto, porque uma mancha é um fragmento, ela tem uma área, tem um limite, né, tem borda, ou seja, tem um perímetro e tem área. Não vou entrar em borda, não, vou ter um perímetro e você pode medir a área. Agora, você pode usar, eu estaria mais falando assim, de uma distribuição de espécie. Análise de paisagem, cara, eu acho que é um outro tipo de abordagem, tá? Eu estou falando aqui de um tipo de estatística espacial, que é a de processos pontuais. Depois a gente vai ver de geostatística, geostatística? Geostatística. Depois a gente vai ver estatística espacial para dados agregados, ou seja, de polígono. A gente vai ver correlação de moran, essas coisas. No caso da estatística, das métricas de paisagem, acho que são métricas, bom, estatísticas específicas. Agora, você pode, depois, vendo essa live que a gente vai preparar sobre dados agregados, ver se você analisa espacialmente a distribuição para ver se, não sei, na sua área de estudo, houve uma maior correlação espacial de fragmentos florestais com, não sei, área núcleo mais protegido. Não sei se seria esse o vocabulário, entendeu? Ou não, uma área com maior, uma área, dentro da área de estudo, uma sub-área onde houve, onde há maior concentração de manchas florestais com maior perímetro de borda, sacou? Entendeu? Ou seja, eu acho, métricas de paisagem é uma coisa diferente, tá? Mas, depois, você pode pegar e usar, não nesse caso aqui de processos pontuais, sacou? Porque não faz sentido você trabalhar a mancha como um ponto. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Vou complementar com duas coisas rapidinho, para a gente não ficar muito tempo nesse ponto das métricas, é que, quando lá no Fragstatus tem a distância do vizinho mais próximo, ele está considerando, ele pode considerar a borda do fragmento com a outra borda de fragmento, ou ele pode considerar o centróide do polígono com o centróide de outro polígono. Aí, nesse caso, você tem uma medida que é espacial, mas ela não está levando em consideração uma agregação, e sim uma métrica entre fragmentos. entretanto, dentro da ecologia de paisagem tem um outro paradigma, uma outra abordagem que olha a paisagem como grafos. Então, aí sim, ele vai olhar o fragmento como um ponto, e o grafo, que é o que vai ligar ele a um outro fragmento. Mas essa é uma outra abordagem que não tem muito a ver com métricas, é mais relacionada com distância, enfim, vai embora. O que eu acho legal, rapidinho, só para terminar, o que eu acho legal é pensar o seguinte, qual é o objetivo? Então, por exemplo, análise de processos pontuais, eu tenho um fenômeno que é mapeado como ponto, mas não porque ele é mapeado como ponto, tipo um fragmento florestal, aí a escala é tão pequena que ele foi e virou um ponto e não é uma mancha, mas é porque ele, de fato, são eventos de natureza pontual. Então, beleza, isso é uma coisa. A segunda coisa é o tipo de estatística para a gente tentar entender o padrão de distribuição espacial desse fenômeno. Então, por exemplo, tiroteio, tá? A gente podia estar trabalhando com, vamos supor que a gente tivesse, bom, não sei qual outro exemplo eu poderia usar, mas, por exemplo, tiroteio, a gente tem os pontos onde houve o tiroteio e a gente quer ver, cara, isso é igual, a distribuição do tiroteio é igual no Rio de Janeiro? Não, não é. Ah, tá. E qual é a tendência de distribuição? Qual é a estrutura da distribuição desses tiroteios? Ele é aglomerado ou ele é regular? Ele pode ser regular porque teve um tiroteio aqui e, cara, dois raios, aquela teoria, dois raios não caem no mesmo lugar, então o cara vai fugir e, pô, não vai ter outro que vai fazer, vai ter um, não sei, um tiroteio no mesmo lugar, então pode ser que seja uma estrutura regular, tá, mas basicamente é isso, assim, eu acho que vale a pena tentar entender que a proposta do processo de pontuação é entender a estrutura de um fenômeno de natureza pontual, tá, pode falar, Maurício. E uma última dúvida que eu tenho ainda que pra mim ainda não ficou muito claro é a diferença entre localidade e evento. Beleza, localidade é qualquer lugar possível dentro da minha área de estudo. O evento é onde foi observado o processo, um elemento do processo, ou seja, é um evento observado, tá, então a função, a distância entre localidades e eventos, isso, cara, é difícil de entender porque eu estou usando lá aquele livro e eles usam esse termo e eu traduzi, tá, então o que eles estão dizendo é o seguinte, você tem localidades dentro da sua área de estudo, tá, você tem, vamos dizer que seja finita, né, é uma localidade finita, mas, dentro dessas, dessa quantidade finita de localidades, você teve algumas que, onde foram observados eventos desse processo, desse tiroteio, por exemplo, então, aí são os eventos do processo, os eventos observados desse processo, tá, então aqui a distância F é a distância entre localidades e eventos, então ele pega qualquer localidade onde não seja um evento e vê qual é a distância para o evento mais próximo, por isso também chamado de empty space, do espaço vazio, né, que vai analisar isso, qual é o espaço vazio entre os pontos, sacou? Ou seja, dando uma ideia de quantos eventos não estão ocorrendo. Claro, ou seja, tentando entender qual é o espaço vazio entre os eventos, sacou? Sim, sim, sim. Eu acho que é isso. E o outro tem a função de G, ele tem a tendência e a função K, ele vai analisar qual é a distância entre os eventos. entendeu? Não, agora ficou bem claro. Bacana. Vai ter um exemplo bacana aqui, vai ter um negócio aqui bacana. Onde eu estava, a estrutura... Bom, Dixon, esses dois autores aqui, três, ou mais, provavelmente mais, eles falam que a função K tem uma vantagem de possibilitar a compreensão da estrutura espacial do processo em diferentes escalas simultaneamente. Isso aqui é muito bacana e eu vou mostrar porquê. Reparem que aqui, olha, eu estou pegando o vizinho mais próximo. Aqui, eu estou pegando a localidade ao evento mais próximo. Aqui, eu estou fazendo análise e considerando múltiplas distâncias, sacou? E até alcançar o limite da minha área de estudo. Isso faz a função K e a função L. Além disso, esses autores comentam que é uma ferramenta para análise exploratória, teste de hipótese, estimação de parâmetros e ajuste de modelo de distribuição espacial para processos pontuais. Ou seja, é uma bazuquinha. Você faz tudo isso. Análise exploratória, teste de hipótese, estimação de parâmetros e ajuste de modelos também. Olha que bacana. Eu botei aqui os três exemplos. A função G, função F e função K, só para a ilustração. Mas olha como a vida ela é bonita. O que acontece? Vamos pegar dois padrões aqui, dois eventos, ou melhor, dois processos. Um é um processo regular com padrões aglomerados. Ou seja, eu tenho aqui uma aglomeração de eventos a uma distância considerável. Eu tenho outra aglomeração, aqui eu tenho outra aglomeração, outra aglomeração, outra aglomeração. Se eu olho só na análise do vizinho do evento mais próximo, eu sempre vou ter uma tendência de identificar esse padrão aqui como aglomerado. Só que ele não é. Ele é aglomerado numa determinada escala, mas depois ele vira um padrão regular. Reparem que são aglomerados regularmente distribuídos. sacou? Ou não? Se essa pergunta foi para mim, desculpa, eu estava respondendo. Foi para você, Eduardo. Você é o único que eu escuto, cara. Então, é para a galera, mas é para você. Tu entendeu isso aqui? Porque isso aqui é o mais bacana da parada. Retoma, por favor. Vou repetir. Vou repetir. comentando que a vida é bela e aí nos brinda esse tipo de exemplo. Então, eu tenho aqui um processo pontual representado aqui nesse primeiro quadro que ele é um padrão regular de eventos aglomerados. Então, repare, eu tenho aglomeração aqui, depois eu tenho outra aglomeração, tenho outra aglomeração, papá. Se eu uso a função G, que ele analisa só a distância do evento mais próximo, eu vou entender esse processo como um processo agregado com tendência de ocorrer sempre aglomerado. Os eventos sempre aconteceriam de forma aglomerada, só que isso não é verdade, porque reparem que aqui eles estão aglomerados, mas depois eu tenho distribuído de uma forma regular núcleos de eventos aglomerados. Percebeu? Tem um grupo aglomerado aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Se eu olho na escala do evento mais próximo, tipo a função G, ele vai me dizer que é um processo que tem a tendência de ocorrer sempre aglomerado, só que não é, porque ele tem justamente essa característica de também numa escala maior ele ser regular. Ele tem um aglomerado e depois distribui de forma regular, ou seja, é uma distribuição regular de núcleos aglomerados de eventos. Sacou? Então, a função G não daria conta de te fornecer o conhecimento completo desse tipo de padrão. Beleza. Outro exemplo aqui é um padrão aglomerado de eventos regulares. Reparem aqui que são eventos, são cinco eventos que ocorrem de forma regular, tá? Só que eles ocorrem aglomerados, esses eventos regulares. Sacou? E a mesma coisa, se a gente usar a função G ou a função F, ele não vai dar conta dessa complexidade, dessas diferenças de escala nesses processos. Sacou? E, por isso, a ideia é de usar a função K. Por quê? A função K vai analisar e vai identificar, por exemplo, ele vai passar por todos os eventos desse processo e desse processo aqui também. Então, numa determinada distância, ele vai dizer assim, cara, de zero a dez metros há uma tendência de aglomeração dos eventos. Contudo, depois ele vira uma tendência de ser regular porque ele tem essa distância entre esses grupos, sacou? De núcleos de eventos e depois vai voltar a ser, de alguma forma, aglomerado. Sacou? Então, ele dá conta de ver a escala pequena, vamos dizer assim, e também é uma escala mais global como é a estrutura desse processo. Maurício, me diz se tu entendeu ou não ou se alguém não entendeu. Cara, esse aqui é o exemplo fantástico para mostrar como que a coisa não é tão simples, sacou? A gente não tem só processos de distribuição aglomerado, regular ou aleatório como a teoria nos brinda. A gente tem, a gente pode ter um grupo, um processo aglomerado, mas que, de aglomerações que ocorrem de forma regular no espaço. E aí, cara, se você não está usando uma ferramenta que te permite analisar em diferentes escalas, em diferentes distâncias, você não vai dar conta de entender a estrutura desse processo como um todo. Entendi, cara, agora ficou, começa lá. Primeiro que eu estava prestando atenção também, e segundo que o conceito de evento e localidade é fundamental para entender isso, né? Ele é fundamental, principalmente para você entender, cara, se você vai usar a função F ou não, né? Sim, sim, sim. Não, essa atividade de responder chat dá um... É difícil acompanhar. Não, a galera falou que está entendendo, tá. Show. Até agora tem dois entendidos, mas eu vou entender que a amostragem de dois já é suficiente. Tem 35 pessoas. Por isso, aí eu vou usar um outro meme, tá ligado? Tipo, bem tosco, e esse fui eu que fiz, faço questão, e para usar de novo, inclusive a brincadeira que é a função de cá responde, sacou? Ela responde em distintas escalas, né? Aí eu faço essa brincadeira, eu não sei se vocês conhecem o senhor cá lá do Nerd Office, Nerdcast, não sei. Enfim, é mais um meme, tá ligado? que eu quis usar e que eu botei aqui, que eu fiz, cara, eu fiz esse meme aqui para o evento lá, o Congresso Brasileiro de Geotecnologias do Anderson Mendeiros, até mando um abraço para ele, ele divulgou nossa, tá, ele colabora com a gente, né? Divulgou nossa live, teve uma live antes dele bem bacana sobre marketing, como divulgar, tal. Então, é isso, a brincadeira aqui é justamente essa, claro, pego esse, o senhor cá, né? Esse personagem que, enfim, fala coisas esdrúxulas lá no, não sei o quê, mas para associar com a função de cá, que a função de cá é uma ferramenta realmente interessante porque ela nos permite ter uma visão global, uma visão completa do nosso processo estudado, tá? E qual é a hipótese nula? A gente continua com a hipótese nula de que os processos são completamente aleatórios no espaço, tá? Só que nesse caso a gente não vai só ver como ele varia, a gente vai poder refutar ou não e se refutar a gente vai poder identificar qual é a estrutura desse processo pontual, ou seja, ele é completamente aleatório ou ele é distribuições regulares e aí uma coisa interessante é que a distribuição regular representa um caráter de inibição entre os eventos, tá? Inibição entre aspas, tá bom? Essa tendência é a inibição no sentido de que não há uma atração, não há um caráter de interação entre os eventos, eles tendem a ocorrer a uma distância mais, uma distância maior. e ou é uma distribuição aglomerada, tá? Que aí sim apresenta uma dependência espacial e interação positiva entre os eventos, tá bom? Então, a gente tem três tipos de distribuições, de estrutura de distribuição que a gente pode identificar a partir desse tipo de análise de segunda ordem. Repare que se a gente estiver usando a análise a função K, a K de Ripley ou a função L que eu vou comentar sobre ela agora, a gente vai poder identificar, inclusive, se numa escala local ele tem uma distribuição, por exemplo, aglomerada e em uma outra escala ela se torna regular, sacou? A gente não tem só uma coisa, ah, é aglomerado, não, é regular, é aleatório, a gente pode ver, ó, numa determinada distância foi aleatória, depois foi regular e depois ficou aglomerado. isso, enfim, traz, você pode relacionar com o conhecimento do processo ou dos elementos que fundamentam o processo que você está estudando, tá? E aí pode ser questões de solo. Você acabou de solucionar um problema gigante que eu tinha de amostragem de espécies. Questões de solo, distância, de rio, não sei, distância, enfim, várias coisas acho que pode ser definida. O que é a função L que eu estou falando? A função L é a função K transformada, tá? É uma pequena mudança que propuseram, uma mudança conceitual que estabiliza a variância dos resultados e por isso ela é mais adotada, porque ela é todo o potencial da função K, ela é a função K, só que aí fizeram de uma forma com que estabiliza as variâncias e você consegue ler até de uma forma mais fácil. Então, basicamente, a gente vai ter um valor para diferentes distâncias, isso tanto na função K quanto na função L. Então, a gente vai ter um valor em distintas distâncias e a gente vai ver se a função, se o resultado, se esse valor for maior que zero, desculpa, menor que zero, indica que há poucos eventos vizinhos nesse raio, nessa distância identificada. Então, há uma tendência de inibição nessa distância, logo, sugerindo que se trata de uma distribuição regular. Se o valor é maior que zero, evidencia-se a tendência de interação entre os eventos ou uma distribuição aglomerada nessa distância. E aí, a gente agrega uma questão, fala... Se for zero. Perfeito. Aí, se for zero. Se for zero, a hipótese nula. Só que, é muito difícil que seja zero, porque você está analisando a distância média entre vários pontos. E aí, a gente entra no nível de significância, que é uma forma de confirmar não só... tipo assim, o zero por si só não basta. A gente vai simular várias distribuições espaciais baseadas na hipótese nula, considerando a intensidade do evento que a gente está trabalhando. Então, vamos supor, os tiroteios... Ah, tem uma intensidade global, vamos dizer assim, de 0,5, que é número de pontos por área. Vamos dizer que seja 0,5. É um valor meio grande, mas vamos dizer que seja isso. A gente vai fazer... A gente vai fazer não. O R vai fazer uma simulação de distribuições espaciais aleatórias, que é a hipótese nula, considerando essa intensidade de 0,5. e aí vai me dar uma faixa que vai permitir que o meu valor de L flutue e dentro, se estiver dentro dessa faixa, a gente continua corroborando a hipótese nula, ou seja, continua sendo uma distribuição de estrutura aleatória. agora, se houver desvio disso para o positivo, é aglomerado. Se tiver desvio disso dessa faixa para o negativo, é regular. Vou mostrar aqui. O resultado é um gráfico. E talvez esse detalhe eu não tenha falado e agora vai fazer todo sentido. Então, é um gráfico. Vamos começar lendo o gráfico. Aqui, no eixo Y, a gente tem os valores da função. A gente tem o R, o 0 no meio, no meio entre aspas, marcando o positivo para cima e o negativo para baixo. No eixo X, o que a gente tem são as distâncias. A gente tem o R, a distância entre os eventos. E aqui, no caso, eu estava falando de distância entre os registros de ocorrência de uma determinada espécie. Beleza. Lembre-se, valores negativos, tendência de distribuição regular, ou seja, não só não aglomerada, mas de inibição. Se for positivo, eu tenho uma tendência de distribuição aglomerada. e aqui em cima, em cinza, aqui eu tenho uma linha vermelha que marca o zero e em cinza são essas M simulações que vão me dar o meu nível de significância. Então, se a minha linha preta, que é o valor estimado da função K ou L para os eventos observados, se ele flutua dentro dessa faixa cinza, ele não está me dizendo nada, ele está me dizendo que há uma tendência de aglomerado ou de inibição ou regular ou de inibição aglomerada ou de interação, mas sem desvio da hipótese nula que está em cinza. Porque a área cinza foi uma simulação feita dentro desse preceito da hipótese nula. E se há um desvio como nesse caso aqui, ele representa um desvio significativo, considerando lá o nível de significância das simulações que a gente fez, dizendo que há uma tendência de estrutura de distribuição regular nesse caso. Aqui também houve um mil metros, vamos supor que isso seja metros, deve ser metros, tá? A mil metros, essa determinada espécie tem uma tendência de estar sempre ocorrendo a uma faixa regular de mil metros, vamos dizer assim, de um quilômetro. E depois ela volta a ter essa tendência a mais de dois mil metros, a mais de dois quilômetros, tá bom? Então, o resultado dessa análise é um resultado gráfico. A gente está fazendo análise espacial e o nosso resultado é um resultado gráfico. A gente não tem isso representado no mapa. Todas as referências que eu falei estão aqui, tá? Boa leitura a todos. Esse texto aqui é bacana, é um livro, na verdade, eu acho que aqui é o capítulo e esse esse livro é bacana, é bem introdutório, mas vale a pena para quem não saiba inglês, inglês, tá? Replace key function é a função K que eu estava comentando. acho que é isso. Beleza, vamos para o que interessa. Pode ser? Eu teria só uma dúvida antes, cara. Nada a ver. Não, não, tranquilo. Aquela faixa cinza ela seria, então, digamos assim, um intervalo de confiança para você chamar de um modelo nulo, mas não um modelo nulo aleatório, um modelo nulo informativo pela densidade de pontos que você tem na tua área de estudo. perfeito, é isso aí, e usando uma simulação Monte Carlo, aí eu não cheguei a estudar essa simulação Monte Carlo. é isso que eu estava pensando, porque se a Priori é informativa, então ele deve estar usando a estrutura de Monte Carlo, que uma depende da outra. é assim? É assim? Monte Carlo é. A probabilidade da... Você começa com um chute, né? Aleatório? Deixa eu mostrar a maneira daqui. Claro. Em alguma distância daquela, e aí você calcula. E aí a próxima vai depender do valor que você tem. E aí geralmente ele abaixa ou assim, Ele abaixa ou assim. E aí vai fazendo até estabilizar. Tá. Tá. Isso é abordagem bensiana, né? Mas tem mais coisa também. É. Beleza. Aqui, ó, o Sadek falando, querendo discutir significância e p-valor. Ah, não. Beleza. Eu deixo isso pra ele, velho. Cara, tem... Sadek, depois eu te mando, tem um volume inteiro da Nature, se eu não estou engano, discutindo o p-valor, cara. Não, é. Inclusive, eu imagino aqui reclamando, né? Aliás, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Já fica de cabeceira aqui, ó. É, não, é. Tem que aprender, né? Bensiana. Depois eu coloco qual é o livro aqui. Não tem PDF ainda, mas é bacana. Beleza. Vou preparando aqui pra gente entrar. Beleza no... Bom, então, o interessante é isso, cara. É uma análise bem... bem bacana. É... Deixa eu voltar aqui... Vamos ao que interessa. Pergunta aí pro pessoal. Estão conseguindo ver bem? Acho que tem que aumentar um pouquinho. Vamos lá. Vamos saber que também não manja, tá jogando pra nós. Ah, bacana pra caramba. Não, assim, eu até li. Eu já estudei essas palavras, mas eu li, assim, eu voltei a ler, nível de significância pra poder ter alguma coisa pra comentar. E aí, pelo que eu entendi, é o seguinte, o nível de significância é a probabilidade de você estar refutando a hipótese nula, mas sendo ela verdadeira, sacou? Ou seja, é um erro, é de você estar errando, sacou? Então, quanto menor o nível de significância, melhor. Ou seja, quanto menor o valor, mais... mais menor é a possibilidade de você estar fazendo o erro, não sei qual é o erro, tipo um, dois, que tem esses tipos, né? Que é o... falso... negativo, se eu não me engano, que é o de você dizer que está refutando, mas, na verdade, não devia estar, porque, enfim... Posso falar um pouquinho? Rapidinho. Fala. Fica à vontade. A ideia do P, desse P menor que 0,05, é de você... O P, na verdade, é uma probabilidade, né? Então, para você rejeitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira, essa probabilidade tem que ser muito baixinha. Eu quero ter a chance muito baixa de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Por isso que eu adoto um nível de significância menor que 0,05. Ou seja, eu tenho um erro menor que 5% de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Perfeito. Foi o que eu tentei falar. Vou carregar aqui e vamos tocar e você volta a repetir o que você falou porque a gente vai dar uma olhada nesse elemento de significância. Bom, vou ler Fogo Cruzado, pessoal, só que tem o seguinte. Eu vou usar esse no final. Reparem que eu estou usando aqui. Vou até diminuir. Ficou meio grande demais. Bom, leio o CSV, converto ele em um formato espacial, Simple Feature, SF, lá do pacote SF, transformo ele para o UTM, 32723, já não lembro, mas é o do Rio de Janeiro, e faço um ST sample. O ST sample é eu vou selecionar aleatoriamente mil tiroteios. Por quê? Porque no total eu tenho 4 mil, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. eu tenho 4 mil... Deixa eu pegar... 4 mil 343. E aí o meu computador não estava dando conta de processar essas simulações. Sacou? Então, eu vou fazer um sample e aí até lembrei, eu não sei se é o Matheus Marques que sempre começa a live querendo, perguntando se o... se a RAM dele é hoje que a RAM dele vai vai estourar. Se ele quiser, é só comentar aqui, olha, e comentar aqui, e aí ele vai estourar a RAM dele. Enfim, bom, então eu estou só, vou trabalhar nesse exemplo, pessoal, só com mil tiroteios. O glimpse para ver quais são os elementos e vou ler os municípios, o município do Rio só, por isso eu estou usando o código, aqui eu estou usando o GLBR e já estou aproveitando o pipe para transformar ele, já desencadeando a transformação para o mesmo sistema de referência de coordenada. E aqui é onde tem a diferença lá que eu comentei. Bom, a gente tem a classe SF do Rio de Janeiro e aí eu posso converter uma instância, um objeto da classe SF direto para esse classe de Windows usando esse SOWIN. Não sei se vocês lembram, na live passada eu transformei antes para uma classe do pacote SP para depois fazer essa conversão e inclusive eu descobri lá na live graças à pergunta do Daniel Maurenza que não precisava fazer todas essas transformações. Enfim, continuando aqui, vou converter e vou criar um objeto chamado fogo cruzado PPP como um objeto da classe PPP eu preciso do X então eu faço uso o ST coordinate do fogo cruzado e ele vai retornar os dois X e Y eu vou pegar o primeiro elemento primeira coluna e vou depois fazer a segunda coluna para pegar o Y e vou definir qual é o window qual é o objeto que tem a nossa área de estudo. Basicamente isso ele reclama diz que tem pontos duplicados vou só mostrar aqui o plot o plot dele ele já é o ponto com a área de estudo percebam que a classe PPP tem essa particularidade e é a classe que a gente vai precisar usar para trabalhar com as estatísticas do pacote SpatStat Summary se eu faço Summary aqui eu tenho a intensidade deixa eu ver deveria ter aqui uma intensidade média tá de pontos por unidade quadrada que no caso é metros quadrados beleza então vamos seguir Summary plot do PPP o kernel vejam na live set vamos direto para a função L tá vamos fazer a função L para considerando que esse processo que a gente está estudando aqui ele é um HPP mas lembrem-se que a gente já olhou no kernel e viu que ele varia então ele não é HPP depois a gente vai usar um outro para confirmar para o IPP né in homogêneo bom o que eu vou fazer o last aqui é a função L tá o envelope é a simulação de kernel ele faz a simulação e ele me pergunta quantas simulações tá eu vou fazer cara eu vou fazer 10 simulações isso não é nada tá então eu vou fazer 10 simulações da função é o para estimar a função L desse processo aqui o do fogo cruzado tá vou executar aqui ele vai levar um tempinho vai ficar indicando as as iterações Maurício se quiser comentar aí alguma alguma pergunta ou alguma coisa assim o meu rodou mais rápido cara meu computador já outro dia ele deixou de funcionar o mouse cara não mas você você tem um computador monstro tu tem um computador monstro é eu investi um pouquinho no computador tá querendo tirar onda né não é só pra entreter a pessoa enquanto passa o tempo já cheguei a metade só em 5 então ele tá gerando 10 simulações de uma distribuição completamente aliás a distribuição espacial completamente aleatória seria muito parecido com o processo de bootstrap né o bootstrap ele tem um uma remoção de pontos eu acho que são pra gente bom plot do gráfico tá e aí o que que a gente tem aqui a gente tá vendo ele de uma forma é onde a função o zero tá aqui na diagonal a gente não consegue nem ver a barra cinza e a gente vê uma tendência positiva tá eu vou mudar vou mostrar aqui que dá pra mudar essa forma de visualização se eu fizer só o plot do L ele já vai plotar assim vai mostrar a legenda dá até pra omitir a legenda pra só selecionar algumas opções da legenda mas o mais interessante é mudar a orientação do da da hipótese nula tá usando esse ponto menos R em função de R ele vai botar na horizontal o nosso objeto aqui ele bota ele na horizontal zero você vê que ele não tem nem a menor chance de ser regular ser distribuição regular tá o zero tá aqui já próximo do do eixo X e já rapidinho ele já começa a a numa tendência aglomerada positiva e vamos vamos que eu queria mostrar isso se eu executo aqui o L eu vou ter essa informação uma informação interessante ele faz é o o envelope ou seja a simulação e aí que ele comenta o nível de significância usando na verdade é o teste de Monte Carlo não sei se é se é a simulação porque eu já li sobre simulação Monte Carlo mas enfim e seria de 18% nesse caso entendeu não é nada interessante tá no caso você teria uma chance de 18% de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira ou seja é muito alto é muito alto mas enfim eu tô botando aqui pra vocês perceberem a enfim mas Felipe uma coisa importante de de mencionar é que geralmente quando a gente faz as simulações elas tem que ser acima de mil pelo menos né cara aí eu acho que vai depender de duas de outras coisas vai depender também do processo que a gente tá analisando porque eu acho que tem uma relação com a quantidade de eventos do processo não sei bom aí aí é o tipo de coisa cara que eu não entraria aqui porque é o tipo de coisa que eu teria que estudar eu estudei isso se quiserem depois eu vou disponibilizar a minha a minha trabalho de conclusão de curso da especialização que eu fiquei estudando isso e tinha isso tudo bem claro o Daniel Maurenza já escutou muito a minha ladainha eu falando sobre isso as possibilidades de implementar e de fazer várias análises e tal mas enfim depois eu posso indicar outras referências também quem tiver interesse é só entrar em contato mas o seguinte cara o que acontece a gente tá fazendo um a gente tá fazendo esse plot da função L só que a gente tá sendo a gente tá mandando mal por quê? porque a gente já viu pelo Kernel que não é um processo homogêneo é um processo inomogêneo porque ele varia no espaço então a gente tem um uma função L para processos inomogêneos inomogêneos seria? é bom inomogêneos talvez não homogêneos fique melhor não homogêneos beleza então vou criar um outro objeto vou fazer as simulações pelo envelope desse mesmo processo de mil tiroteios né que é só um um estudo de caso aqui só pra gente e a função mudou pra L inomogêneo então inomogêneos L function então faz a transformação da função K de Ripley da função K da função K de Ripley proposta por Biseg e enfim tem toda aqui ó é a como é raiz quadrada do valor divididos por Pi tá por que Pi? porque a gente está usando o esses raios de busca de busca para estimar em várias escalas a tendência de distribuição da espécie beleza então só pra mostrar que vocês podem ter mais informação vocês podem chegar aqui ó e ler também o Badley e estudar beleza e também vou fazer só 10 só 10 simulações ô Maru você ia falar alguma coisa? o Marcelo Pineli aqui deu a dica talvez ser heterogêneo? pode ser então eu não sei se nesse sentido tem uma diferença de inomogêneo e heterogêneo eu não sei se eles seriam antônimos como? por exemplo você tem você tem um processo um processo que seja homogêneo e um processo que não seja homogêneo que no caso é inomogêneo mas eu não sei se um processo inomogêneo é um processo heterogêneo eu não sei se ele é heterogêneo eu imagino que sim cara o que a gente pode dizer é heterogêneo aglomerado ou heterogêneo regular entendeu? mas enfim bom eu acho que é uma discussão que para não tomar muito tempo vou seguir aqui então vamos lá vamos ver como fica diferente olha só como fica diferente o nosso gráfico vou ver como tira essa legenda cara vamos ver pelo rá beleza então olha que bacana a gente lembrem-se que a gente está trabalhando com tiroteio o tiroteio aqui calculando já segundo um processo inomogêneo ele diz que há uma tendência com o desvio significativo da hipótese nula ainda que aqui a gente tenha um nível de significância alto então não é tão robusto mas vamos supor que seja então ele tem uma tendência de aglomeração nas distâncias desde zero a tipo 4 quilômetros mais de 4 5 quilômetros e depois de 5 quilômetros há uma tendência dele ocorrer de forma regular valores negativos distribuição de inibição ou distribuição irregular claro lembrem-se que fazer o plot do então a gente está justamente pegando então quando a gente pega essas áreas aqui a gente vai ver essa tendência de aglomeração só que depois quando a gente começa a comparar com outras áreas do Rio de Janeiro a gente começa a ver que cara não é aglomerado aqui não é aglomerado então isso faz com que a uma distância maior ele veja uma tendência de uma distribuição regular sacou? então perceba então perceba que naquele exemplo que eu mostrei lá da apresentação que misturava distribuição aglomerada e regular distribuição regular e aglomerada aqui no caso ele está justamente mostrando isso tendência aglomerada mas depois ele tem uma tendência de distribuição regular de inibição tá? lembrem-se que se eu quando eu calculei deixa eu tirar a legenda legend igual a falso quando eu fiz a análise considerando o meu processo como homogêneo homogêneo ele tirou só como positivo tá? ou seja a gente estava a gente está considerando aqui um resultado equivocado porque a gente sabe a gente viu no kernel da semana passada que não é uma distribuição homogênea tá? então o correto seria usar esse tipo de informação inclusive tem muita gente que usa essa informação aqui pra definir o raio do não era era do kernel não porque não faz sentido o cara fazer isso aqui pro kernel mas enfim tem uma galera que usa essa informação aqui da onde está aglomerada onde está regular para outras estatísticas outras análises espaciais tá? pra definir agrupamentos coisas assim beleza mas aí eu fiz só isso e eu falei assim cara isso aqui é muito pouco então eu falei assim bom vou mostrar alguns casos hipotéticos tá? pra galera ver quais são os outros resultados tá? então eu vou criar aqui um processo aleatório tá? e eu vou usar o ST sample que nesse caso eu vou usar Rio de Janeiro eu vou criar 100 pontos aleatórios tá? ST sample no caso ele vai criar no meu nesse caso aqui ele vai criar 100 pontos aleatórios lá em cima eu tava usando o ST sample para selecionar mil pontos aleatórios vou usar o ST sample pra ele sortear 100 pontos no Rio de Janeiro e vou converter isso pra um processo pra um objeto de classe PPP aqui a gente tem os pontos aleatórios aqui não sei se o Sadek ainda tá aqui na live já foi embora mas enfim Sadek aqui a gente uma coisa importante lá em cima antes de você gerar os pontos aleatórios coloca um 7.seed pra galera que for reproduzir conseguir ter o mesmo resultado da live tá 7.seed 1, 2, 3 o 7.seed é uma forma de você fazer com que esse sorteio sempre seja o mesmo então eu executo esse 7.seed opa executo essa amostra aqui faço o plot então esses pontos aqui se eu executar de novo com esse 7.seed de novo vai ser os mesmos pontos se eu não tivesse feito isso por exemplo vou botar aqui um ver que eles estão variando tá a cada execução ele vai variar então uma forma de eu mesmo sendo um sorteio aleatório mas manter ele fixo é esse usar esse 7.seed ou seja uma semente que enfim sei lá enfim 7.seed 1, 2, 3 ele vai retornar sempre a mesma amostragem pra que você gera é bacana pra reprodução enfim é bom pra reprodutividade isso aí bom o que eu ia falar é o pro Sadek era isso aqui do BW do Bandwidth a definição e o que eu comentei hoje é de vocês entrarem aqui no Help ele vai falar do BW Deagle ele vai falar de outros então tem BW Deagle BW PPL BW CVL BW Frac você tem que em cada um deles estudar e definir qual seria o mais interessante então fazendo aqui o densidade não é homogêneo então vou fazer a mesma coisa considerando homogêneo pra gente ver o resultado ou seja é um resultado equivocado vamos dizer assim e no homogêneo e já estou botando um nível de significância maior eu fiz um processo pontual menor e estou botando um nível de significância vou ter um nível de significância menor reparem vou botar legend igual a falso pra todos reparem que ele flutua nesse nessa nessas simulações e isso é interessante porque assim o a distribuição aleatória ela não é só aleatória ela ela é ela ela tem uma tendência a ser aglomerada depois ela vai ser uma tendência regular depois aglomerada depois regular não sei o que e aí a questão é que essa configuração aqui sem um um desvio da hipótese nula é que configura ser uma distribuição aleatória entendeu não sei se vocês entenderam meu comentário sim eu entendo era um problema antigo que eu tinha mentalmente assim porque o aleatório mesmo essa ele digamos assim ele é um modelo aleatório mas ele não é totalmente aleatório você não pode criar comparar uma coisa jogada como se você jogasse tudo no espaço né você tem que comparar o modelo aleatório com alguma coisa que já tem uma dependência espacial né e essa análise leva essa independência espacial para comparar se os pontos que você tem vão ter a mesma intensidade que o aleatório né não sei se eu compliquei mais ainda não sei se era é mas enfim não sei se era isso que eu estava comentando mas é desculpa eu me perdi aqui também aqui tá não é isso assim tipo não existe um processo que vai estar sempre ali no zero tá ligado uma linha que vai se sobrepor a essa linha do zero não existe ela vai ser sempre flutuando de uma forma aleatória entre regular e aglomerado sacou então por isso a gente precisa simular o também aglomerado e regular para ver se tem um desvio dessas dessas distribuições para dizer não é de fato houve um desvio significativo e é uma estrutura aglomerado com nível de significância tal sacou porque não vai existir um fenômeno que vai se sobrepor a linha zero ali era isso que eu estava comentando ah desculpa não sei se era enfim o que você comentava também mas aqui a gente está equivocado porque a gente tem um processo que não é homogêneo então vamos fazer o processo inomogêneo e aí tem uma dúvida interessante talvez que é a única forma de você descobrir se um processo é homogêneo ou inimogêneo através do kernel não você pode usar outras ferramentas tipo aquele eu comentei na última live sobre o quadrad count que é aquela clássica de você na verdade não é só isso mas a gente usa muito na ecologia para criar uma malha regular ver a riqueza né quantidade de espécies diferentes e cria um calor de espécies diferentes essa é uma outra ferramenta que não é o kernel o kernel representa muito mais porque você consegue ver a variação da distribuição das espécies no caso falando da ecologia da espécie dentro de uma unidade da malha regular enquanto que a malha regular vai dizer aqui tem cinco ocorrências o kernel vai dizer ó essas dentro ou seja ele vai variar internamente ele é mais interessante ainda só que o quadrad count também serve o kernel é uma das ferramentas reparem como é diferente como fica diferente quando a gente considera o processo inomogêneo tá ele aqui pelo visto está tendendo muito mais a seria muito mais difícil ele ser ter uma tendência com desvio significativo para inibição tá porque tem muito mais enfim teria que passar toda essa essa área de de como é que chama de simulação e enfim para ir para aglomerado com um desvio significativo seria muito mais fácil seria muito ou seja imagino que também tem a ver com a configuração da área de espaço a quantidade de eventos que a gente está usando e tal e vamos criar um regular tá reparem que eu estou usando o st sample também os 100 só que eu estou mudando o tipo de distribuição para regular Felipe só coloca acho que não precisa agora né não não precisa a cada set seed um dois três beleza então reparem aqui pontos regulares tá o que que isso quer dizer quer dizer que não há ou seja há uma tendência de inibição ou seja não não ocorre pontos próximos determinada distância sacou vamos vamos ver a análise de primeira hora ordem a variação mas faria então como homogêneo vou fazer homogêneo se você não fazer o teste se você não analisar a primeira ordem você vai se equivocar e vai poder ter um resultado comprometido na análise de segunda ordem tá eu esqueci cara é você lembra qual era o nível de significância do do que a gente fez era 18% né o homogêneo 18 a gente era uma coisa que eu ia falar agora no final a gente não viu o domino homogêneo parar vamos fazer de novo então é só porque na verdade eu não estava querendo ver entre homogêneo e inomogêneo eu queria ver pela diferença de simulação lá a gente estava usando 10 aqui eu estou usando 100 simulações e eu tenho cadê 0.019 ou seja 1.9 seria isso né 1.9% seria isso 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 daria uma ideia de significância né você poderia rejeitar esse modelo entre aspas nulo não é considerando geralmente se usa 0.005 é 0.05 se for menor você pode rejeitar ou seja tem um ele é diferente do aleatório vamos dizer assim perfeito o resultado né reparação então ele tem a tendência de ser regular ou inibição até aqui uns 3 km de alguma coisa 3.500 e depois ele volta para de forma aleatório volta para o regular volta para o aleatório vamos ver agora reparem também o que eu quero dizer é o seguinte cara é a questão porque você vai me dizer assim pô Felipe mas está flutuando cara está uma loucura isso aqui mas de fato reparem que nesse processo você vê o regular mas se você ficar analisando esse ponto aqui por exemplo em sei lá com ilha do governador entendeu você vai ver outro processo então por isso que o a função de cá ou a função L nos dá essa informação mais mais interessante porque a gente não fica só vendo entre os próximos e os próximos de fato são regulares mas e se eu olhar esse ponto no contexto com a distância desses outros aqui que tipo de distribuição seria essa sacou vamos ver aqui no sistema inomogêneo Felipe duas coisas o Nercelio trouxe a informação de que existe diferença entre inomogêneo e heterogêneo eles não são a mesma coisa faz o Sadek aí pra dentro pra ele te aplicar eu acho que o Sadek já foi não foi o Sadek não o Nercelio desculpa foi o Nercelio foi o Nercelio Nercelio beleza estamos esperando aqui e o Yuri fez uma pergunta super legal comenta agora ou termino espero você terminar melhor que terminar vamos só olhar aqui aqui continua a mesma coisa só que repara que em alguns casos ele diz que tem uma aglomeração com desvio positivo sacou então você pode mas isso não tem sentido não sei o que mas repara que não é uma questão de ter sentido ou não eu acho que a estatística está entendendo melhor essa distribuição as grandes distâncias que a gente não consegue entender porque a gente está sempre olhando a regularidade entre os pontos próximos sacou mas como é que é a distribuição quando eu considero esse ponto com os outros mais distantes sacou e aí ele nos mostra essa desculpa essa daqui essa distribuição de inibição mas com outras tendências de aglomeração com desvio significativo depois volta aqui meio aleatório e com outros desvios para aglomeração no estilo aglomerado vamos dizer assim no padrão de distribuição aglomerado antes de terminar antes de terminar Felipe só uma coisa olhando esse gráfico não? sim? fala fala então digamos assim de zero até próximo de 3.500 3.500 bota 3.500 seria um padrão regular regular perfeito a partir disso você tem picos em diferentes distâncias de padrões aglomerados significativos vamos dizer assim perfeito cara isso é muito bacana de analisar não é? cara isso é difícil de entender inclusive sacou é isso que eu estou tentando explicar assim porque a gente fala porra mas eu estou vendo aqui todo regular mas é isso o que 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 está sugerindo que a distância entre os pontos é de 3.500 tá 3.500 não tem tendência de ocorrer outros pontos então a distância entre esses pontos deve ter 3.500 e quando a gente vai olhando a uma outra escala a gente não consegue humanamente eu pelo menos não consigo por isso para mim é difícil entender o gráfico os picos né de positivo com deslito negativo no sentido aglomerado porque eu sempre estou vendo a regularidade próximo sacou e a estatística aqui nos está dizendo de forma estatística sacou ele não está ali olhando os pontos especificamente agora eu vou jogar uma vou jogar uma pergunta chata para você e se eu gerasse esses pontos regulares dentro de um polígono regular por exemplo um quadrado de resultado que a gente ia ter cara seria diferente você pode e deixa eu terminar aqui você volta para a tua pergunta rapidinho vou botar aqui 4.000 então o que que eu vou fazer eu vou criar um objeto raios que é do 0 ao 4.000 tá bom e a gente pode limitar o tanto não a gente não estaria limitando o envelope a gente estaria limitando a função que a gente está usando para esse raio então usaria r igual a raios tá e aí ele vai fazer análise usando a distância do 0 só até o 4.000 tá reparem aqui como mudou eu limitei a distância de análise só até 4.000 então ele faz a simulação gera tudo muito mais rápido tá então por exemplo se você quer analisar os tiroteios mas você quer analisar a uma distância só até 4km que você acha que pô nada a ver depois de 4km não faz sentido né não sei esse processo tiroteio não tem não tem nada relacionado a algo que varia a 4km então você pode limitar e rodar a estatística é só até esses 4km que você estaria fazendo é isso aqui você estaria limitando os raios de busca só até os 4km pergunta fala aí volta aqui qual era a sua pergunta mesmo se eu gerasse pontos regulares dentro de um polígono regular é peraí tinha um exemplo rssi é o seguinte o spatstat eu botei aqui um uma função que chama rssi ssi maiúscula tá que ele simula um um processo pontual sequencial de inibição o que eu estou mostrando aqui não esse em específico mas é que a gente tem aqui várias possibilidades de vários modelos várias funções que permitem gerar processos pontuais de um modelo determinado de distribuição então nesse caso aqui ele você vai gerar um 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 padrão de crs por exemplo nesse caso e tem vários detalhes entendeu por quê porque esse aqui vai se basear numa numa lambda ou seja numa intensidade tá então a partir de uma intensidade que você vai definir ele vai gerar os pontos aleatórios completamente aleatórios então vocês podem ir aqui a aqui embaixo aqui e aqui no caso você estaria gerando um processo com um um regular uma área de estudo regular tá seria o caso de buscar aqui qual função gera um processo regular só que o que acontece nesse caso aqui usando os partstats percebam que eu não usei nenhuma função do usando modelos para simular processos pontuais processos pontuais é aqui reparem que eu não usei nenhuma função do 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 spat stat eu sempre uso o st sample tá do tipo regular por quê porque ele me facilita eu quero o processo regular e ponto no spat stat eu vou ter todo o modelo estatístico de para definir é para 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 gerar esse processo pontual simulado tá então por exemplo o regular o regular você tem várias formas de fazer não sei teria que pesquisar cara eu não eu acho que eu tinha colocado num dos comits mas aí já depois eu tirei teria que pesquisar aqui qual modelo permite fazer isso enfim e e gerar mas não sei seria diferente mas não sei se não geraria esses picos não sei como é que é é fica de listão de casa mais uma pergunta do Yuri ele pergunta se daria para usar essa simulação regular como um modelo nulo para testar distribuições observadas é ele quer usar um modelo simulado regular por exemplo no caso esse aqui não é regular mas vamos supor que a gente tem um modelo regular e ele quer saber se dá para usar esse modelo regular como hipótese nula isso acho que é isso né Yuri confirma Maurício Yuri claro ah o Yuri tem várias perguntas boas cara Yuri Yuri o Yuri está aqui uma pergunta do Yuri isso não gera um ruído para os pontos que estão nas bordas em relação aos que estão mais para dentro do polígono na live anterior eu comentei que existe uma coisa chamada correção de borda edge edge effects effects se chama tá deixa eu entrar aqui na função do função L correction vamos pegar aqui tem correção aqui a correção é o tipo de correção para evitar esse tipo de problema na borda porque voltar aqui na apresentação esse exemplo aqui que a gente tem é desse estado aqui vou pegar esse está um pouquinho maior essa borda esse evento aqui a gente ele está próximo à borda e já na primeira distância ele está pegando só o que está dentro da área de estudo perfeito só que poderiam estar acontecendo no caso vamos supor tiroteios fora aqui fora que estão influenciando a existência desse mas que a gente não está desconsiderando que a gente não está considerando por isso existe esse tipo de correção tá então sim e por isso existe formas de correção de corrigir se eu não me engano deixa eu ver aqui ele por padrão ele usa o isotrópico deixa eu ver aqui edge correction iso tá que é o isotrópico que é esse aqui é que eu não saberia agora dizer o que é exatamente mas lá na minha na minha no meu trabalho de conclusão de curso eu comento a respeito enfim não esgoto o assunto mas falo falo a respeito beleza vamos ver quem mais que mais que tem o Yuri tem mais uma questão um pouquinho pra cima a distribuição dos pontos regulares modelados como observados como por exemplo tiroteios vamos ver aqui cadê daria pra usar essa simulação regular como um modelo nulo pra testar a distribuição dos observados cara eu acho que não deixa eu ver aqui no envelope o que que ele diz é breaks correction lambda não eu cara eu nunca vi isso porque a ideia é que você você repara que a função k você já está testando a hipótese né você já está testando a hipótese de forma a identificar qual é o resultante sacou se ele tem desvio significativo da hipótese nula nesse caso aleatório para aglomerado não tem porque você testar a hipótese nula dele como regular né mas tudo bem não sei eu vou prefiro dizer que eu não sei podemos estudar se tu quiser a gente vê aqui eu estava aqui abrindo aqui eu abri vou mostrar aqui para terminar aqui opa esse é o meu trabalho de conclusão de curso de especialização tá que eu faço eu proponho usar essas essas análises para identificar a exposição de seis espécies da flora aos incêndios florestais tá e próxima aula vai ser mais interessante aqui o Maurício o quadrado count ou seja aqui diz que tem onze onze ocorrências aqui tem quatro o kernel é mais interessante porque você vai ver como essas quatro ocorrências estão variando dentro tá mas enfim é uma forma também de você ver intensidade é uma análise de primeira ordem também chamador kernel papapá caraca vai ter uma dissertação aí na verdade não especialização foi foi uma cadê tá L função de segunda ordem para considerações de análise espaciais de envolvimento eu não falei de correção falei intensidade de borda aqui ó aí ele enfim ele tem eu comento das possibilidades uma delas é considerar de forma recíproca a intensidade interna então seria como você espelhar mas eu não esgoto o assunto tá então se alguém quiser entrar em contato eu compartilho tá compartilho aí que dá pra beleza beleza ufa cara uou 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 e então a próxima calma aí que eu não terminei cara próxima referência mão na massa considerações finais beleza terminei não o que eu ia falar é o seguinte galera redes sociais tá aí tá o que eu ia comentar é o seguinte próxima live eu achei que ficou meio fraco na verdade essa live agora sim porque porra é claro que os tiroteios são aglomerados mas tudo bem o mais importante é a parte conceitual e a próxima live eu vou fazer a mesma análise de segunda ordem só que bivariada o que eu vou fazer vai ser fantástico porque a gente vai testar o padrão de distribuição de um processo em função de outro processo tá então seria como por exemplo vamos supor que o Maurício tenha lá a espécie X e que a ocorrência dessa espécie X depende da ocorrência de uma outra espécie então são duas espécies são dois processos diferentes que a gente vai analisar e vai ver a tendência de uma ocorrer aglomerada a outra vamos supor que é um processo simbiótico uma coisa assim ou um processo de competição inibição entre elas tá então a gente vai ver isso seguindo o tiroteio e vai ser bacana eu acho que aí vai ficar interessante cara mas se falar que eu achei essa live muito boa foi show foi show cara ela dá ferramentas muito interessantes pra gente fazer um monte de coisa é e cara eu acho bacana e eu tô usando esse exemplo do tiroteio cara por isso porque eu acho que vai fechar legal na próxima live que a gente vai fazer uma comparação e aí a minha pergunta vai ser e aí será que os tiroteios tem uma tendência de ocorrer próximo não sei à escola sacou e aí a gente vai poder chegar e falar porra isso é um problema não só a existência do tiroteio que já por ser um problema mas porra a gente vai estar evidenciando o risco sacou a população todos somos como vulneráveis mas porra criança mais vulnerável ainda beleza beleza então é isso galera quanto tempo putz uma hora e quarenta e sete falhamos miseravelmente acho que a gente já pode contar ali se ficou abaixo de duas horas tá legal tá show tá show não mas eu gostei todos tenham gostado porque foi legal não aqui tá a galera tá elogiando bastante o Yuri fez um do calço show Daniel Daniel já conhece cara eu fico enchendo o saco do Daniel com esse com essas ideias já há muito tempo de análise de processos pontuais da época que ele trabalhava lá no CNC Flora beleza então o Marcelo valeu pela 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 contribuição aí do da questão do homogêneo uma mistura não homogênea e inomogênea é uma mistura que não é homogênea mas as substâncias não são tão diferentes é heterogêneo e bom são coisas diferentes beleza beleza valeu Marcelo cara fechou né podemos ir dormir eu não agora vou querer rodar pra ver se tem viés de coleta de uma ostragem nos meus pontos não vou dormir não Aline Aline valeu nosso atras na próxima de qualquer forma tá gravado Edipo grande abraço Yuri Davi Daniel Maurenza Yuri Maurício Vansini falou pra caramba hein tentei cara contribui aí o Franklin em genuário também show galera bom tê-los sempre vamos aí semana que vem a gente fecha esse assunto vocês não vão querer mais saber vocês não vão querer mais escutar falar de processos pontuais tá ligado e aí a gente vai ter duas outras lives mais tranquilas aí de coisas normais e aí a gente volta pro pra estatística valeu Luizio Alexander galera grande abraço boa noite pra todo mundo continue em casa que a coisa continua tensa estamos aí valeu valeu boa noite pessoal